O livro Poemas de Amor é uma antologia da poesia portuguesa, uma seleção pessoal feita por Inês Pedrosa, completo de poemas de autores desde o século XIII até à atualidade. Esta antologia resulta de uma particular paixão pela poesia portuguesa. Trata-se de uma seleção pessoal que reflete simplesmente um trajeto de leituras. Inclui nela, evidentemente, todos os poetas que têm marcado, pelo que, ao lado, de mitos e consagrados, sujei neste livro alguns nomes ainda pouco conhecidos ao público. Como o poeta Ângelo de Lima e o seu poema É onde eu invite. É onde eu invite. Andava à luz do teu olhar que me seduz a divagar em torno a mim. E então pedi-te, não que me olhasses, mas que afastasse um poucochinho do meu caminho um tal fulgor de medo, amor, que me cegasse, me deslumbrasse. Fulgor assim. Eu escolhi este poema, pois considero que o autor conseguiu realmente transparecer os seus sentimentos através das palavras e mesmo aqueles que não se identificam com o poema conseguiram senti-las. Foram palavras que realmente tocam no coração de toda a gente. O amor à poesia não se aprende. Nada do que é verdadeiramente fundamental à vida se aprende. Mas pode contagiar-se.